E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Metal Max Channel Reborn. Eu recebi a chave do jogo gratuitamente através do Kim Miller. Joguei mais ou menos uma hora, uma hora e pouco desse jogo. Ele é um RPG não de mundo aberto, tem umas áreas grandes para você explorar. E ele lembra muito, o universo dele lembra muito Mad Max. Só que ao invés de terem carros assim modificados, os lances da gasolina, as gangues malucas, ele tem um foco dele acaba sendo em tanques. Você tem esse tanque aí que você pode controlar no meio do jogo aqui. E tem, tipo, alguns... Eu tô meio perdido ainda um pouco na história, né? Mas a gente enfrenta outras máquinas, né? No meio do deserto aí do jogo, né? Ele passa no deserto de Tóquio. E... Assim, a história ainda tá muito misteriosa. No começo, o nosso personagem, ele tá meio que numa... No caucho de destroço, uma avenida, assim. E aí, você vai explorando. O jogo vai te dando um tutorialzinho, assim, de missão... De... De comandos. E aí eu chego numa base. A base... Assim, pra mim, tipo... Nesse local que eu tô... Que eu acordo ali meio... Tipo... fraco e tal. Eu encontro um tanque. Aí eu vou usando o tanque. Chego numa base, assim, de... Uns caras. Ele fala assim, então, ó. Se você matar uns... Uns insetos aí, uns bichos aí que tá aqui nessa área, a gente... A gente te deixa entrar aqui. E aí, simplesmente, eu entro na base, começo a conversar com eles e faço amizade. E aí, eu tô fazendo umas missões pra ele. Tipo... É isso do jogo até agora. Bom, teve uma missãozinha secundária aqui. Ah... Que era pra alimentar esse cachorro. Não tava vendo cachorrinho, só tava vendo... Vindo latido, né? Aí eu coloquei aqui. Fui fazer umas missões. Passou uns dias, né? Nesse jogo, assim, passa dias, né? Quando a gente vai avançando nas missões. E aí, ele apareceu agora pra mim. Então, eu acredito que ele vai ficar... Junto comigo aqui, né? Eu não posso dar o nome pra ela. Eu vou dar o nome aqui de... Piona. Fala o nome da minha cachorra. E, infelizmente, faleceu alguns meses. Vamos fazer a homenagem aí pra ela. Então, aqui, ó. Extinção Counter, né? Cês tão vendo? A minha câmera tá bem em cima, né? Mas, eu completei aqui uma missão secundária. E aí, diminui um pouco desse contador de extinção. O que a gente tá falando aqui? Um companhia canina. Esse cachorro deve ser o último amigo da humanidade. Você não pode dar ordem pra o cachorro lutar por você. Mas, ele pode fazer coisas que os humanos não podem. Ele ganha habilidades comendo dog shaw, ração de cachorro, não sei. E... Ele é mais ágil, né? Capaz de... O que é? Curar as feridas. Só uma coisa da ferida do mundo quebrado. Enfim. Então, ele é automático. Ele faz os comandos sozinhos. Então... Ainda não sei muito sobre a história do jogo. É... Tá meio, assim... Serioso, né? O que aconteceu com o mundo. Enfim. E até mesmo sobre o personagem, não se diz muito sobre ele, né? Aqui, cês tão vendo, tem um negócio de alerta, né? Pro inimigo que tá me vendo aqui. Então, é... Eu controlo aqui em tempo real o personagem. Tá vendo? Meu tanque tá ali, ó. Eu posso mudar a cor dele depois se eu quiser. Deixa ele vermelho como tá na capa do jogo, né? Então, assim, eu controlo o personagem em tempo real. Só que o combate... É quase como se fosse por turno. Porque eu posso... Apertar o desangulo aqui. Por turno e ao mesmo tempo em tempo real. Coloco aqui pra atacar. Vou dar um tiro de materialidade nele. Pode catar em outros inimigos aqui. Então, é... Eu ataquei ele antes de iniciar a batalha. Aqui tá em alerta, né? Quando chegar no alerta máximo... Eles vão... Vai iniciar a batalha com eles. Né? E aí... É... Eles vão começar a atacar. E o... O jogo já inicia... Aqui a batalha, né? Então, eu posso iniciar a batalha... Antes dele... Da gente entrar em batalha, né? Enquanto eu tô andando por ali... E tá em alerta... Eu não tô em batalha. Agora eu tô. Então, agora eu tenho que tretar com eles até terminar a luta. Não tem como fugir. Então, isso é legal, né? Porque o jogo em nenhum momento te força a... Pelo menos até o momento, né? Que eu joguei... É... Te força a... Fazer as batalhas. Você pode simplesmente ignorar e ficar passando... Entre os inimigos e pronto. Mas... Ficou em alerta. Encheu a barrinha. Aí, beleza. Aí você vai ter que lutar. É... Eu posso aqui... Tentar sair da batalha, né? Dar um retreat. Né? Mas eu vou fazer a batalha aqui, né? Vou... Lutar com eles. Vou fazer aqui uma habilidade. O braço dele aqui, mecânico. Aí eu posso usar uma faquinha aqui. Pronto. Tá bom. Então, a batalha já continua. Então, legal, né? Tipo... É... A batalha já começa no meio do cenário. Não tem loading, né? Então, tem essa mistura de tempo... Em tempo real. Mas, ao mesmo tempo, você pode escolher... Os comandos e tal. Beleza. Deixa eu ver aqui atrás. O cenário. Tinha um itemzinho aqui. Bom. Aí... No caso, esse jogo tem um tanque, né? E a gente usa bastante porque é mais rápido de se locomover pelo cenário. E a gente pode fazer algumas alterações. Na base, né? Desses... Nesses novos amigos do personagem, né? Tem... É... Tem lá, tipo, um... Digamos assim, uma garagem, enfim, né? Um local que a gente pode fazer umas modificações. Então, eu posso colocar novas peças. Tipo, um novo canhão. Novas armas. Ué, não foi? Ah. Então, eu posso colocar... O... Assim... Peças... E... Novas no... No tanque, né? Armas novas. Chips pra modificar um pouco... O lance, assim, tipo... Ah, ele vai... Fazer mais dano. Vai ter mais possibilidade de colocar mais itens no tanque, né? Enfim, você modifica... Como se fosse... E... Como se fosse um personagem de RPG. Só que, na verdade, é um tanque, entendeu? Então, você modifica várias coisas. Caso o tanque, ele tem munição limitada, tá? Então, você sai pra explorar o mundo do jogo. E você vai sair assim, tipo... Ah, tô com 30 tiros de canhão. Tanto de metralhadora. Tanto de míssil. E aí, acabou... É... Você usou, né? Essas munições. Aí você precisa voltar pra... Pra base, entendeu? Não tem como você recuperar a munição. Não até o... Até o momento, eu não sei se tem como, né? O jogo não explicou isso. Mas eu acredito que não. Ah, sim. Então, aqui... Quem que vai a bordo, né? Todo mundo. O cachorro fica aqui em cima do tanque. Que legal, né? Aí, com o tanque, tem outros ataques, né? Eu tenho um ataque de míssil aqui, que são 4. E o canhão, que são 32. Só que com o tanque, o tiro, né? A ação, é meio que eu mesmo que miro. Entendeu? Ah... Na hora de atirar. Entendeu? Então, aqui, com o tanque, a gente tem... Uma maior velocidade pra explorar o mundo aqui, né? Tô vendo aqui embaixo que tem um mapa do jogo, né? Dá pra fazer com... Ó, eu peguei um... Uma luva ali, tipo... Pra dar umas porradas. Uma nova arma. O legal é com o tanque, que dá pra pegar os itens dos baúzinhos, sem precisar... Sair do tanque, né? Porque seria muito chato, assim. Tu acha um baú no meio do cenário e... Putz, tem que... Tem que... Sair do tanque, pegar o baú, enfim. Bom, aí temos o mapa aqui, né? O mapa do jogo, eu confesso que eu achei um pouco... É... Difícil, assim, de entender. Como ele funciona. O legal é que a viagem rápida é tranquila, né? Eu posso fazer a qualquer momento pra voltar pra base, né? E... Aquela iron base, onde eu tenho que fazer as modificações, né? Aqui são as quests, né? Pra eu concluir. Os itens e tal. Eu achei legal que... Uma coisa legal do jogo é que... Ele é um jogo recente, né? Ó, eu peguei aqui uma... Falando aí de umas peças que eu peguei pro tanque, né? Carregar mais coisas nele. É... Uma coisa que eu achei legal do jogo é que ele é um jogo recente. E... Tem essa abordagem, né? Essa pegada de... Jogos mais antigos. Algum tipo de combate, né? Hoje em dia... Né? Muitos jogos... Que antigamente eram RPGs de turno, né? Táticos, né? Eles estão indo pro lado da ação, né? Indo pro lado mais... Mainstream, né? Mainstream, né? Mas o... O foco... Ah... Todo mundo gostar do jogo, né? Final Fantasy mesmo, né? Final Fantasy VII, Final Fantasy XV, né? Eles já... Tem um combate... De ação ali, né? Mas voltado pra ação. Tem uma missão aqui. Ó, tem um tanque aqui. Opa! O tanque já tem um alcance maior, né? Pra... Começar a batalha, né? Opa! Muito longe dele. Ele já começou. Tira no cachorrinho. Filha da puta. Vamos usar um míssil aqui. Isso aí, velho. O cachorrinho voltou pra cá. Ó, como vocês perceberam, Anoteceu, né? Então... Vai passando os dias no jogo, né? Então tem esse... Esse contador, assim, de... De... Vou falar... Destruição, né? Que é o nome. Se não me engano. Eu não sei se... O que acontece exatamente quando chegar no... 100%, né? Mas eu tô fazendo as missões, né? E vai diminuindo aos poucos. Tá, vou fazer aqui um míssil. Calma, hein? Calma, hein? Tá, não tô. Ah, não consegui desviar. Isso. Oh, caramba. Joana faleceu. Olha, pô, ela volta. Essa parte aqui, na verdade, eu já tinha jogado. Mas eu não salvei. Eu servi a manual. Eu acho que ela voltava quando... Quando for no... A base? Deixa eu ver. Não é pra ela voltar, mano. Não morria pra sempre, não. Voltar aqui, pronto. Porque ela é principal, ela não vai morrer. Olha, legal que ela vai ter uma... Uma metralhadora com ela. Mas assim, o jogo... Eu gostei dessa... Dessa ideia dele, né? Eu botei aqui pra base. Aproveitar pro cachorrinho voltar à vida, né? E também, vou mostrar pra vocês um pouco aqui das coisas, né? Que tem, tipo, eu posso comprar coisas pro tanque e pro armas humanas, armas do tanque, né? Então aqui, tipo, a gente vai ter pistola, o brass dunk eu já peguei, tem essa raft gun aqui, tem a hand machine gun que eu tô usando, mini beamer. Ó, tem uma espada de luz aqui, muito cara, conseguiu. E tem aqui, ó, propriedade, né? É, bem, né? Tipo, seria algo como... É, raio, né? Acho que é isso, né? Tem fogo, eletricidade, sônico, gelo, né? Tipo, uma RPG tradicional, né? Que vai... Que a gente... Que já jogou assim, esses... Que são, assim, medievais, né? Aqui só tá colocando essas coisas, assim, de RPG no mundo onde tem as armas de fogo, espadas de... Como falar? Espadas lasers, enfim, né? Meio que adaptou só pro contexto do jogo, né? Do mundo onde ele se passa, né? Acho que vai a granada, enfim... Coisa pra vida... Aqui são os itens, né? E aqui no tanque... Tem os canhões, assim, né? Então, tem um canhão... É... O tamanho, assim, do tipo, né? Então, tipo assim... Esse canhão aqui tem... Esse tanto de ataque, a dublidade é isso. Tem quanto de... De... Magazine, né? Seria a munição... O peso, né? O alcance, né? O range aqui... É o alcance do tiro... Entendeu? Com aquele tanque... Aquele tanque que eu tava longe, ele já tava me vendo, né? Então, se eu tivesse com... Um... Um canhão com um alcance maior... Eu já podia atirar nele bem de longe... E evitar a batalha, né? Evitar a batalha... É... Ali que o jogo faz, não... Que eu realmente... Eu ia lutar com ele, né? Eu tenho os canhões aqui... Outras metralhadoras, né? Tem aqui... Os mísseis... Tem o tipo de mísseis aqui... Sônico, elétrico... Fogo... Tem a parte de... Motor aqui, né? As realidades... Então, é tipo... É o que a gente imagina de qualquer RPG... Só... E no caso... Um RPG que se passa no mundo pós-apocalíptico... E o principal que a gente vai ter de... Pra usar vai ser... Tanques, né? O tanque... Eu posso comprar um outro... Fazer uma modificação aqui nas armas, né? Passa no tanque... Um canhão... Vou entrar para a matralhadora? Não, tá doido? Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Coloquei uma matralhadora ali do lado... Aqui... Então, ó... Tô com um canhão aqui... Uma matralhadora aqui... Um mísseis aqui... E outra matralhadora aqui... Então, ó... Tenho cinco... Locais aqui para colocar armas no... No tanque, né? Não tenho de grana e não tenho no momento, né? E aqui seria para... Criar, né? Armas novas, né? Enfim... Aí... Consegui uma... Feche aqui... Nossa... Ah, pior nada... Então, aqui eu faço as modificações, né? Do... Do tanque... Coloco as tuas armas e tal... Aqui eu vou colocar... Vai ter outros parceiros aqui, né? Para eu colocar, né? Também... Com quem vai sair comigo, né? E aqui na garagem... Espera aí... Acho que não sai mesmo, ó... Tá, tá certo. Aí aqui eu vou sair, né? Posso escolher... Uma viagem rápida direta para um local mais longe. Então eu não preciso sair da base... Começar a andar até onde eu estava. Não, já coloco... Mas já vou... Já vou dar a base... Para uma viagem rápida, né? Então isso é muito bom porque... Assim... O tanque, ele é rápido... Comparado a andar a pé? Sim! É um pouco mais rápido. Só que... Os locais são longes, né? Então, pô... Imagina só... Todo momento você... Precisar... Precisar... Usar o tanque, né? Por que eu estou... Só... Ixi, cadê o meu tanque? Eu não entendi agora... Não entendi agora... Caralho... É porque ela estava vindo junto com o tanque... É porque ela estava vindo junto com o tanque... Não sei, sei... Eu não entendi agora... Agora eu boiei... É porque eu... Cara, eu lembro de ter saído com o tanque na viagem rápida... É porque eu volto... É porque ela estava vindo junto com o tanque... Ela fica conversando comigo... É... Ah... Peraí, peraí... Eu acho que eu tinha tirado o tanque... Né? Acho que foi isso... Eu tirei... Não é só de eu ficar mostrando... Como que funciona... Eu acabei... É... Tirando o tanque... Aí eu fui sem o tanque... Porra... Aí a pé não dá também, né? Mas é legal o visual... Dos loads, né? Ó... Sabia que eu vi que eu tinha vindo com o tanque... Ué... Cadê o tanque, caralho? Porra, meu... Enfim... Eu estou aqui, né? É... A missão... Ela tá... Cadê? Aqui no caso... Eles pediram pra mim... Encontrar um acampamento... De... Sobreviventes, né? Eu fui no primeiro... E não tinha ninguém... Todo mundo acabou morrendo... Enfim... Aí pediu pra eu dar uma olhada em outro, né? Ó... Ó... Vai em outro acampamento aqui, né? É... Basicamente isso que eu estou fazendo aqui no jogo, né? E... Como eu estou com esse tanque, né? Ah... Eu... Consegui explorar mais o cenário, né? Com mais segurança, né? Se pedirem esse favor pra mim, né? Mas... Como eu cheguei a comentar com vocês... Eu achei o mapa um pouco confuso, né? Ó... Vamos olhar daqui no mapa de novo, ó... Eu estou aqui, certo? Aí... Tá certo... Aí... Não mostra... Tipo... Tá... Beleza... Onde que está essa missão? Onde que... Então... Onde que é no mapa que... 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 Se passa, né? Esse... Objetivo, né? Não mostra direito, entendeu? Você só vê mais ou menos o... O... O mapa que você está, né? E é isso... Sem a área... Não... Não... Tem a indicação aqui, né? Dos metros... De distância, né? Objetivo... Beleza... Mas... Assim... Essa direção que eu estou indo... Tá certo? Ou... Tá errado? Entendeu? Não sei... Eu fico assim... Nessa de... Puta... Meio perdido, entendeu? Peraí... Tô mostrando que eu tô aqui embaixo, né? Então assim... Cara... O mapa... Ter ou não ter o mapa nesse jogo é... É a mesma coisa, entendeu? Que eu simplesmente não consigo usar... Por exemplo... Pra quem jogou o... Pra quem jogou... O... Contro... O Contro... Ele tem um mapa... Que... Ele... Ele quer ser meio confuso... Mas... Você consegue entender... Você consegue... Tipo... Se locomover pelo cenário... Enfim... Esse daqui... Eu não entendo... Entendeu? Eu realmente não consigo entender... Eu tô andando aqui... Beleza... Ó... Tá vendo que... Na verdade... Esse pontinho aqui... Nem sou eu... É só... Tá indicando onde que eu tô... São as áreas, né? E que é a viagem rápida... Não dá pra nada esse mapa... Agora eu tô me afastando aqui do negócio, né? Porque não tem caminho aqui... Eu não sei pra onde que eu tô aqui direito... Ó... Tem um bichão aqui... Vou tentar ele aqui... Pra vocês verem... Então... Eu... Eu achei... Assim... O que eu... O que eu de verdade... Odiei se eu jogar o mapa, assim... Cara... Eu não consigo... Usar esse mapa... Eu queria atacar o bicho aqui... Ae... Começou... O bicho não quer tentar comigo, não... É um peixe meio do deserto. Vamos? Ah, na verdade é um tubarão. Pensei que era um peixe. Não deixei ser um peixe, né? Porra. Estou tentando com o cachorrinho, com a Fiona. Caraca, já foi. Vamos, Fiona. Esse tubarão aqui. Ah, não dá, não. Não aflita ainda, não. Está muito forte. Eu dei uma missão aqui para eu ter que cumprir. Já era. Quebrado aqui. Mas, enfim, pessoal. Eu acho que é isso. Assim, cara. Eu gostei da ambientação do jogo. Gostei de como o jogo funciona, né? O tipo de combate e tal. Qualquer coisa que me deixa meio... Qual é a palavra mesmo? Não é indignado. Ó, peguei uma arma nova aqui. Não é indignado ou decepcionado. É frustrado, isso. Me deixa um pouco frustrado nesse jogo. É justamente... Cara, o mapa aqui. Eu não consigo me localizar direito nesse mapa. Não entendi mais ou menos como ele funciona assim, né? Então, eu fico muito perdido, né? Muito do tempo que eu joguei, na verdade, foi estar mais perdido do que avançando aqui na história. Talvez, se eu tivesse entendido mais o mapa, né? Como ele funciona. Ou ele fosse melhor, na verdade, né? O mapa é ruim mesmo, né? Não é para perceber que o mapa é ruim. Ou se ele fosse melhor, o mapa... A exploração seria a mais interessante. Porque o mundo parece interessante de explorar. Tem essas criaturas bizarras, né? Tipo, formiga, mutante. Tem... Aqui é a base, né? Tem formular mutante. Tem esse tubarão mutante aí e tal. Tem uns tanques também para eu enfrentar. E não sei por que eles estão contra mim. O cenário, né? É legal, assim, né? O cenário é meio Mad Max. É bacana. Só que, pô, o mapa do jogo ser confuso dessa forma é realmente frustrante. Porque eu quero ir para o objetivo. Muitos objetivos ficavam assim, pô, é para cá, ou é para lá, é para lá, ou para cá. E aí, depois, eu conseguia ver pelo mapa aonde quer. Porque se a intenção do jogo era deixar eu me perder um pouco no mapa, né? Que não tivesse mapa, entendeu? Não tem mapa. Você tem... Ó, é aqui, ó. Tem que só indicar assim a direção. E é isso aí. Entendeu? Porque aí faz com que você tente entender o mapa olhando aqui embaixo. E você não entende e só fica frustrado. É melhor desativar o mapa mesmo, né? Mas, enfim, é isso, né? Esse aí é o Mad Max Xenon Reborn. É um jogo bacaninha. RPG, JRPG aí de pós-apocalíptico. Gostei do lance do tanque. Legal o jogo. Vamos ver se eu tento jogar ele em live, hein? Se o RPG é, assim, mais denso, né? Seria bacana jogar em live um pouquinho dele. Despertar mais tranquilamente, né? Ó, tô tentando descobrir que o caminho tá foda, né? Mas é isso. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no canal se você quiser. Tô aqui Dava Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.